Olá, Gerard. Boa noite. Boa noite. Podemos em catalã ou não? Sim. Podemos? Sim. Me agrada. Aqui com Gerard Piquet, zagueiro do Barcelona, que marcou hoje na vitória do Barça por 2 a 1 sobre o PSV. Gerard, boa noite. Bem-vindo ao Brasil. A primeira vez que fizemos uma dessas... Como empatia, hein? Que difícil o partido. Podes ser um brasileiro, hein? No Brasil não me agrada para o catalã, só que a Barcelona já faz 4 anos. Ah, muito bem. E me agrada, me agrada muito. Perfecto, pode ser um catalã, perfecto. Depois diga-me se parlo bem ou não. Sim, sim, homem, e tanto. Parlo genial. Que m'has perguntado? Que não me recordo. O partido, o partido muito. Um partido difícil.